Vírus da Paralergia Agoda, ABTV. Mais uma doença que pode afetar as abelhas do gênero apes. Eu tenho no Brasil, na América, ou espécies por ainda, tem alguns criadores que tem, Brasil, da África, da Ásia, da Europa principalmente. Então, essa doença, a Paralergia Agoda, ela está relacionada, está associada à varroa, varroa-destru, causa uma doença chamada varroatose, tratada pela ciência. E mais uma daquelas doenças complicadas está relacionada a abelhas que são atacadas pela varroa. A varroa a gente sabe que é um ácaro, que se alimenta da hemolinfa. Logo, todo cuidado. A varroa está associada a outras situações, que é a abelha colônia fraca. Uma colônia forte, ainda que tem a varroa, a colônia consegue se sobressair. O bom é não ter o ácaro. Esse ácaro é trazido da Ásia, certamente pela importação de abelhas, ou seja, buscaram a abelha, que é muito comum, e certamente não foi passado por uma vigilância sanitária, barreira sanitária, que é o que deve acontecer. Então, tem essa doença, uma doença complicada, que causa paralisia, se toma das abelhas, são abelhas debilitadas, abelhas fracas, abelhas em pouco movimento das pernas, serpado de pernas, onde estão localizadas as corbículas, no caso das operárias. Elas perdem o movimento, logo também perde capacidade de voo. Tem dificuldade, tá? Dificuldade de voo. O aspecto da doença, olhando o animal, fica com um aspecto brilhante. Então, é observado isso, os criadores têm relatos, é mais ao sul do Brasil, a doença está muito ligada. O sul do Brasil, conta das condições climáticas, conta do ambiente, várias das doenças que eu tenho falando aqui. Acontece, mas nessa região, mas o que não impede chegar aqui ao semiárido, o que não impede até porque o transporte de abelhas. Então, eu vi um alto, uma verdadeira tortura, mostrou-se que não sabia absolutamente nada de apicultura, se entende pouco, se criou. Uma coisa é você estar fazendo uma coisa sem entender. Outra coisa é você procurar entender como são os mecanismos, como é que funcionam as coisas. Mas, dizendo que trazia rainhas da Europa para que as abelhas que são muito produtivas, ao contrário. Elas não são tão produtivas, não. Por que que há o pó líbrido que ele é produtivo? Porque ele traz informações de seis bichos diferentes. Ora, uma colônia, dentro do mesmo apiar, ela pode ser mais defensiva, outra pode ser mais produtora de cães em outro momento. A outra colônia de tal lado pode produzir mais mel, outra pode produzir mais pólen, outra a própolis e assim sucessivamente. Ou seja, elas não têm ainda a mesma espécie, ainda a mesma espécie, uma espécie pura, ou raça pura. Não acontece essa questão de ser todas que têm a mesma... Estou olhando, estou falando. Por quê? Porque eu já perguntei a alguém e não sabe, gente. Fala toda hora, usa muito questão de genética, muito questão de genoma, DNA. Gente, é uma confusão. Isso é básico, é clássico. Eu não vou confundir, o pessoal acha que genética, DNA e genoma é tudo a mesma coisa. Está tratando da mesma coisa? Absolutamente não. São conceitos diferentes. bem diferentes em si. Por conta mesmo tendo o mesmo genoma, o DNA dos indivíduos é diferente, a genérica é diferente em tese. Ou seja, são três coisas distintas em tese. Tudo ligado ao genoma, mas não são iguais. E o pessoal faz essa confusão, lamentavelmente. Outro se toma. A perda dos pelos. A abelha fica abelha preta. Dita abelha preta porque ela perde os pelos da parte do tórax. Ela se perde contra essa doença. Ou seja, é uma situação complicada e acaba causando problemas sérios para a abelha. Em tese, se for pensar, a maneira de minimizar é o controle de varroa. Já expliquei em outro vídeo quando eu falei da varroa. Controle de varroa, eliminar as varroas, fortalecer as colônias para evitar que essa doença cause prejuízo aos apicultores. Ou seja, eu falava, quando falaram lá, quando a criatura achou que tudo está relacionado, essa doença também já está sendo relatada, caso isolado, está tão confirmado, mas certamente os cientistas vão confirmar que ela também interpassa para as nossas abelhas. Não há doença mais exclusiva. Por quê? Porque o bicho, hora sim, hora não tem contato. Vamos imaginar que o vírus está no corpo do animal, o animal vai a uma flor, mas a flor não é visitada por aquele único indivíduo. Ali tem outros polinizadores. Agora, se você tiver curiosidade, fica no quintal da sua casa, numa planta ornamental que as abelhas visitem, olha quantas abelhas passam pela mesma flor. Claro, chega um determinado... Inclusive, tem uma coisa interessante. E aí, onde é aquela questão que eu falo? Os polinizadores, eles são efetivos para determinadas flores. E as flores abrem no período diferente. Tem flores no noturno. As cactáceas aqui na cadeira, elas abrem todas à noite, até onde eu observei. Porém, se mantém durante a manhã, até uma boa hora do dia, volta do meio-dia. Essas estão visitando. Por exemplo, a planópolis, que não é nossa daqui, da catinha, que é uma planta aqui introduzida, ela abre ao amanhecer. Quando amanhece, as abelhas já estão ali em cima. Tanto que tem abelhas que têm um comportamento, mais de comportamento, de visitar a flor, de trabalhar mais pela manhã. Outras é meio-dia, outras à tarde. E tem até um caso engraçado de uma abelha que tem na Chapada Diamantina, lá junto a Mucurge, Andaraí, naqueles dois municípios. Que essa abelha é noturna. Ela só tem hábito noturno. Ela só sai a campo. Ah, porque eu estou falando de trabalhar à noite. Ela não trabalha durante o dia. Claro que não é uma abelha social. A abelha, acho que é hemisocial ou solitária. Mas ela não trabalha durante o dia. A atividade dela é noturna. A atividade é externa. Então, entendendo essa questão, não fugindo aqui do tema. É mais uma das doenças de abelha que prejudica que, de fato, o criador tem que estar atento. E, nesse caso, os exames mais complexos são laboratoriais para detectar a questão do vírus. Beleza? Então, isso. Você que chegou até aqui, mais uma vez, pede para você assinar o canal. Compartilhar esse vídeo. Tocar o sim para receber outros conteúdos. Acesse todos os nossos conteúdos. E deixar o seu popular joinha. scootando. Eu adeus. How many знamentos de podemos encontrar aqui? Tchau.